Olá família Caracolados, vamos mais uma vez iniciar uma playlist aqui sobre doenças infecciosas bacterianas hoje falando sobre tracoma, que se trata de uma conjuntivite que pode cegar, chamada de conjuntivite tracomatórica essa conjuntivite que pode cegar, ela se inicia exatamente isso aqui, com esses pequenos folículos além dos outros sintomas relacionados a própria conjuntivite, como é bem conhecido as espécies que podem causar essa doença, a começar, tem 3 tipos, na verdade tem até 4 mas dos apontamentos que eu li, eles deram em fazer perto essas 3 que é a Clamidia tracomatis, a Clamidia piscitacea e a Clamidia pneumonai a etiologia do agente fixoso da qual nós estamos estudando, que é a conjuntivite tracomatosa é a Clamidia tracomatis, seus sorotipos, como vocês podem ver, os principais é o A, B, B, A e C que justamente dão o surgimento ao tracoma outros sorotipos existem, DAK por exemplo que é justamente, vão acometer conjuntivite ditas Clamidiais ou de inclusão de adultos que inclusive a transmissão se dá por, em transmissão, desculpa sexual chamada também de conjuntivite de inclusão neonatal e pós-natal porque a criança na hora do parto, ela passa justamente pelo canal cervical da mulher e se tiver a contaminação de Clamidia, a criança pode ser infectada a epidemiologia portanto se dá em crianças, especialmente crianças abaixo de 10 anos mas a maior incidência é de menos de 5 anos com um pico de entre 3 e 6 anos, conforme os apontamentos que eu li os adolescentes também podem ser bem acometidos e também os adultos, o ocorre que tanto os adultos como os adolescentes tendem a ter uma melhor higiene, seja de fácil, seja de mão razão pela qual muitas das vezes, além da própria imunidade um pouco mais alta do que as crianças, eles têm um pouco mais de resistência à bactéria as regiões que são endêmicas são justamente regiões pobres, de remotas, zonas rurais a exemplo aí de regiões da África, Ásia, da própria América Latina, do Oriente Médio país do círculo de fogo que é justamente circunda o Oceano Pacífico a bactéria em geral infecta ambos os olhos, portanto bilateral trata-se de um quadro de conjuntivite inicialmente folicular como eu havia mostrado na figura, que evolui justamente por uma seratite superficial e neovascularização periférica da córnea essa bactéria possui, curiosamente, o menor genoma conhecido pelos cientistas trata-se de um micro-organismo bacteriano gram-negativo e intracelular obrigatório razão pela qual ela precisa de hospedeiro para justamente fazer reações metabólicas justamente uma fonte externa, né? nós somos seus reservatórios então, uma vez no meio extracelular, a célula tem uma constituição ou uma formação estrutural chamada de corpo elementário pelos cientistas um diâmetro muito menor, de 350 nanômetros a 0,5 micrômetros e, claro, metabolicamente genativas uma vez em contato com células do corpo do hospedeiro, né? especificamente células, as primeiras células que ela tem contato justamente são células de defesa que acabam fagocitando a bactéria no intuito de eliminá-la mas isso não ocorre, elas dentro do baculo fagocitório elas acabam se reorganizando e se diferenciando transformando-se em outro tipo de estrutura bacteriana chamado de corpos reticulados esses corpos reticulados são um pouco maiores de 1,5 micrômetros de diâmetro e eles acabam se replicando a partir de visões celulares por função binária nesse momento, essa célula que está com esse vaculo acaba sofrendo lise e pouco antes dessa lise, ou durante essa lise há em seguida um processo reverso de condensação da bactéria onde ela volta a sua condição de corpo elementar que é justamente as outras células da divisão binária acabam infectando as células vizinhas vamos agora fazer uma rápida diferenciação entre as espécies a clamídia tracomatis, que é o nosso foco ela vai deslocar o núcleo do hospedeiro o qual vai ter uma forma de anel a clamídia pneumonai também vai modificar o núcleo no entanto, a forma do núcleo agora vai ser de uma pera e a clamídia piscitace não vai modificar o núcleo tampouco deslocá-lo a clamídia tracomatis, ela produz glicogênio logo, ela é sensível à coloração pelo iodo a pneumonai e a piscitace não produzem pelo menos não produzem o suficiente logo, não reagem com corante iodo o que impede justamente aí a sua identificação por esses testes laboratoriais e por último, a clamídia tracomatis ela sintetiza folato logo, ela é sensível à ação do antibiótico sulfonamida ao contrário, as suas co-irmãs a piscitace e a pneumonai elas não produzem folato portanto, não são sensíveis a sulfonamida sua patogênese dá exatamente nos tecidos especificamente os tecidos em mucosa e no nosso caso, especificamente o tecido conjuntival tarsal dos olhos nele vai haver justamente um processo inflamatório com a presença de folículos além de neoformação vasculares e todos aqueles infiltrados de células inflamatórias de nossa defesa além de citocinas e outras moléculas que vão justamente produzir uma inflamação crônica do tecido ocorre então o quadro clássico da conjuntivite vai haver endema ali por conta do infiltrado de células na pálpebra além da própria formação de papilas consequentemente vai haver necrose de tecido a partir desses folículos dessa reação inflamatória e vai iniciar seu processo cicatricial que vai dar início às sequelas que podem justamente findar numa cegueira justamente por conta do tecido fibrótico que é formado eles vão causar deformidades que vão surgir exatamente fenômenos como o entrópio que é justamente a inversão da pálpebra superior com os cílios roçando o olho para dentro a mesma coisa a triquíase bem mais importante também que vão justamente a uma inversão também da pálpebra inferior que vai ferir o roçal olha só aqui a inversão da pálpebra superior que vocês estão vendo e os cílios aqui então justamente podem estar lesionando aqui a córnea nós temos outras figuras por isso que aqui ó que a gente pode colocar do Google olha só tá ferindo aqui a córnea essa lesão acaba causando pequenas ulcerações que com o processo de cicatrização vão gerar uma opacidade da córnea e consequentemente com o passar do tempo pode justamente vir a trazer a cegueira quais são os fatores de risco? então é a própria condição de vulnerabilidade em relação à região endêmica a falta de saneamento a falta de higiene pessoal seja das mãos ou da face a falta de água potável enfim o próprio contato muito próximo de famílias morando sobre o mesmo teto e o próprio sexo feminino devido ao contato com as crianças muito mais presente do que os homens a transmissão se dá por contato direto com o olho da pessoa infectada a partir seja das mãos de face ou de secreções infectadas além de fômitos que são objetos que a criança ou a pessoa que está infectada pega e a outra pessoa sem uma devida higiene acaba se contaminando além de próprios insetos como curiosamente a mosca o período de incubação dessa doença leva de 5 a 10 dias para manifestar os sinais no entanto a infecção pode durar e ao perdurar por 2 a 3 meses especialmente se não houver tratamento o curso da doença se dá exatamente pela fase ativa e a cicatricial a fase ativa compreendendo os dois primeiros estágios o tracoma folicular e o tracoma intenso além das outras 3 demais fases a fase cicatricial que justamente dá com o aparecimento da cicatriz com a própria triquíase além da opacificação da córnea que pode justamente gerar a cegueira da pessoa os sinais e sintomas clínicos um destaque para o pato alginalmônico segundo os apontamentos que eu li é a foceta de rébede que nada mais é que os folículos límbicos como a gente já viu na figura inicial dessa apresentação além das próprias cicatrizes que agora eu vou esse aí eu vou dar um destaque falando a pálpebra superior uma vez que ela sofre esse processo cicatricial pode haver essa contração aqui desses músculos fazendo o aparecimento do entrópio como também se for na pálpebra inferior da mesma forma pode trazer o aparecimento da triquíase que somente correções cirúrgicas podem justamente corrigir além disso os pacientes podem apresentar a própria hipertrofia papilar que é o edema e o panos olha só isso vai ajudar ainda mais a opacidade da córnea e consequente cegueira que é justamente a causa final dessa doença se não tratada então voltando aqui então os outros sintomas são sintomas realmente relacionados à própria inflamação de qualquer outra conjuntivite a hiperemia o ardor a fotofobia que é justamente aquela falta de sensibilidade à luz a própria epífora que é justamente o lacrimejamento a secreção mucopurulenta e a sensação na verdade de areia de corpo estranho nos olhos e a própria triquíase que eu volto a dizer só com correção cirúrgica alguns pacientes podem ser assintomáticos por isso que quando você trata uma pessoa você geralmente deve tratar também outros familiares especialmente tratando de regiões endêmicas ou de situações de pessoas em estado de vulnerabilidade dentro da anamnese para quem for atender especialmente para os estudantes de medicina você vai focar um pouquinho mais sobre a idade o sexo do paciente dentro dos fatores de risco a própria profissão local de trabalho do paciente principalmente paciente com trabalhos insalubres hábitos alimentares e abuso de álcool e tabaco são importantes por conta que eles trazem um pouco de perda de acuidade visual e aí você vai discernir se está sendo associada à doença ou não e proveniente de regiões endêmicas é claro que justamente fortalece o diagnóstico epidemiológico o exame físico se concentra exatamente no olho a partir da expressão do olho a tapapação das páprias principalmente focando a região periocular que é onde acontece o entrópio o atriquias e além dos processos cicatriciais que justamente denunciam as reinfecções por essa bactéria o exame ocular pode se dar por lupas ou biomicroscopia vai ser observado justamente folítico e em geral deve ser pelo menos 5 com tamanho pelo menos de 0,5 milímetros e além do próprio cicatriz conjuntivais tassais como vocês viram na figura comigo que são aquelas linhas ou folhas brancas na pálpebra posterior avaliação da acuidade visual pode um exemplo pode se dar através do quadro de Snellen além de outros testes e oftalmoscopias geralmente se faz pelo fundo de olho a doença é uma doença cerato-conjuntivite crônica essa é a classificação possui duas formas como já falamos a ativa cicatricial e a OMS desde 1987 escalonou 5 estágios parelos os dois primeiros da fase ativa a inflamação tracomatosa folicular a inflamação tracomatosa intensa e as demais cicatrizes tracomatosas a triqueza tracomatosa e a opacidade corneal que pode justamente gerar a cegueira casos graves justamente vão estar relacionados quando você se deparar com um entrópio triopia perdão entrópio triqueza e a própria opacidade ou perda da acuidade visual que justamente é interessante você encaminhar essa pessoa ao oftalmologista dentre as complicações é o próprio entrópio que justamente é essa a dobra da pálpebra inferior e além disso com as cicatrizes conjuntivais subtaçais que pode justamente gerar a triqueza também como eu falei com a opacificação corneal dor e eventual seguida o diagnóstico portanto é a partir da presença desses folículos tarsais linfórdia que é esse infiltrado celular e a própria cicatriz que denunciam reinfecções anteriores e o pano corneano que é justamente aquelas neoformações sobre a córnea que justamente prejudicam a opacidade e levam a cegueira o tracoma folicular como eu havia falado se dá pela presente pelo menos 5 folículos com o tamanho de 0,5 milímetros dentro da conjuntiva tarsal e o tracoma intenso é justamente o processo formatório crônico espessamento da conjuntiva tarsal a pouca visualização dos vasos sanguíneos que é justamente menos da metade e presença de cicatrização fibrosa que são aquelas linhas retas anculares estreladas e esbranquiçadas como a gente viu nas fotos do Google o diagnóstico diferencial se dá por outras conjuntivites também foliculares agudas mas agora de punho viral além de outras crônicas como de ordem toxa ou essa aqui axenfeld além também das alérgicas como a vernal primaveril que são nomes dados a essas conjuntivites atópicas e conjuntivites bacterianas também associadas a própria tracomatosa e também discernir sobre às vezes cicatrização decorrente de prévio caláseo isso pode também direcionar o diagnóstico diferente os exames laboratoriais padrão é a cultura pelo suave mas temos tantos esses outros chamam a atenção que os mais importantes é a amplificação do ácido nucleico e da fluorescência direta por antipope porém de alto custo e agora vamos ver um pouquinho sobre os tratamentos bem o tratamento principal se dá nos adultos pela azitromicina uma dose única os demais por conta da adesão é um pouco mais difícil porque demanda mais tempo de tratamento o tópico se dá pela pomada tetraciclina 1% duas vezes ao dia por 6 semanas de tratamento também se torna um pouco difícil a adesão por conta do tempo de tratamento que é um pouco maior o programa com medida de suporte da OMS é justamente o que indica a cirurgia para o caso de triquias a antibiótico terapia além do melhor condições de vida qualidade de vida e a própria higiene pessoal e das faces em crianças o que vai mudar é que essa dose de azitromicina única ela geralmente não vai ser de uma grama que seria a dose máxima mas de 20mg a cada quilo exatamente para a criança maior de 6 meses ou até 6kg a elitromicina como segunda opção também pode ser dada com 20mg por quilo a cada duas vezes por dia mas no entanto durante duas semanas isso para crianças com menos de 6 meses ou menos de 6kg e também para elas pode ser dada a trataxiclinatópica que é a pomada neoftalmica que vai ser aplicada em ambos os lados mas olha só o tempo também 6 semanas duas vezes por dia durante 6 semanas daí a adesão ser um pouco difícil como condutos complementares temos aqui a profilaxia que é essa limpeza facial que é necessária para a higiene a própria pós cirúrgica que a citromicina é utilizada depois que você por exemplo faz uma cirurgia de correção da triquise em relação aos demais membros da família muitas das vezes é indicado você também tratados porque alguns desses membros podem estar doentes no entanto assintomático especialmente em áreas endêmicas onde se tem a certeza que outras pessoas da família podem inclusive estar infectados também como a própria comunidade no local muitas das vezes e é indicado que o próprio poder público através do sistema de saúde façam com profilaxia justamente o uso por 5 dias consecutivos a cada mês por exemplo da pomada durante 6 meses ou mesmo do tratamento oral com azitromicina em dose única ou de repetidas doses o caso bianual a cada 6 meses o não farmacológico é justamente a própria cirurgia em si da triquise para correção e não podendo se fazer logo a cirurgia naquelas pessoas que não tem condições ou o sistema ainda não não prove a disponibilidade da oferta da cirurgia você pelo menos faz a correção dos cílios através da depilação que nada mais é a depilação dos cílios para evitar justamente o dano à cor essas são as minhas referências muito obrigado espero que vocês deixem seu like e seus comentários